Nós somos A.C.E. Esse vídeo do Avaco, olha como ele está bonito, esse pescoço preto aí, é muita força, a rapidez que esse touro sai para a esquerda, olha a conformação disso, como é que um animal que dizem que tem maus-tratos, tem um quadro clínico daquele, é um super talento, é um super poderoso lutador de vale, tudo esse chifrudo aí, Deus me livre. Tá na tua mão, Alan. O dono mensageiro da California, a brindadecante não vem embora, ele foichário, ano passado, nossa senhora. Eu vou falar pra você, sabe aquele dia que você está de casa, se chover mulher, cai dois homens na sua cabeça? É o que aconteceu com a Lama Já se desconcentrou Vai tudo agora para a última montaria Na fronte do portão do Salvegar Não valendo a disputa final O moço violenta é o Márcio Roberto Não deixa engolir não Nossa senhora, cadê as palmas? O que você viu, Isar Ribeiro? É, eu vou mostrar Quando o Adriano narra Não deixa engolir não Você fala, mas quem vai comer quem? A hora que ele roda Ele passa o braço Ele colheu o braço para esperar para a cidade do Tona Se ele não faz aquilo com o braço Ele não achava esse movimento Para ele remar junto com o pescoço do Tona A atitude está pronta Alô, Igor Oliveira, nosso deputado Léo Oliveira Nosso carinho, problema do Léo Oliveira Segura, sai menino Príncipe do Ecomando, vem embora Nossa senhora Pulou picado lá É o campeão de barretos Nosso H10 Palmas é o menino Rapaz Uma aula de montaria Esse moço deu Nesse fronte Parece que ele é meio giro Olha a pancada de pulo desse turno Devagar E olha como ele é de ministro Vocês estão vendo a filial do Calmoia? Ele encaixa o quadril debaixo da nuva Entrou para a direita Perna direita Sai para a esquerda Perna esquerda Vocês estão vendo? Ele leva o braço na perna esquerda Ele faz isso como ninguém E os piques da bota do rango Aberto ali Escoliano Dando sustentação para o corpo Deu uns 8 segundos A cabeça dele Dentro daquele capacete Ele está pensando uma coisa Se eu parar nesse turno Eu ganho o rodeio Ganho a vaga para Barretos E em Barretos eu posso ganhar E ele já foi campeão Embarretos já foi campeão lá É o grande dezembro No Paulo Emílio lá É o desmato Nossa Senhora Olha o campeão aí Olha o campeão aí Olha o campeão aí Olha o campeão Que vai defender o nome De Ribeirão Preto No maior rodeio do país Barretos Olha onde ele foi buscar Esse pulo gente Devagar Olha como é que ele leva Esse cadeiro Lá em cima da perna direita Ele sabia que ele precisava Do corpo Juntando a perna Porque o turno é muito rápido Muito difícil Está aí Uma vaga garantida Para Barretos Eu gostei em especial Ganhar um rodeio Desse do bote Que é o Ribeirão Rodeio Milski Com certeza Boa noite Ribeirão Eu queria agradecer A ACR A Liga Nacional O Martão O Rubinho A todo Que está aqui E Eu vim em 2011 Aqui Dei segundo Mas é Campeão Vai ficar para a história E essa vivela Nunca vai sair Da minha cinta É uma salva de ponta São velho